Tiago vem lá aí Obrigado Eu cheguei um pouco atrasado, não consegui já fazer a introdução, quando cheguei já era, já passava a hora de se poder atirar, já consegui bater dois, só consegui gravar este, o primeiro não consegui, ele deve ter abalado junto ao chão Eu vim e dá já Obrigado 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 Olha lá as penas que vai cair, olha lá vai cair Olha lá vai cair Eu sou um 4 Olha isto Bem errado É Está aqui Olha lá É 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 Onde onde vai? Aqui Shea necessário No,issa一個 Tiago! Boa! Mais um, já são sete. Mais um. Mais um.